Um decreto que prevê o funcionamento de atividades mínimas essenciais está aí. Muitas pessoas precisam ficar atentas a tudo aquilo que está sendo normatizado, não só aqui, mas também no Brasil. Você vai acompanhar agora nessa reportagem como estão sendo tomadas as decisões e quais os impactos que isso tem tido no cotidiano dos brasileiros. Vamos ver. A medida provisória já está valendo. Parlamentares concordam que é uma ajuda importante para as empresas em meio à crise gerada pelo novo coronavírus. A medida provisória é bem-vinda. Ela conseguiu agradar o setor de comércio e serviços, que são os que mais empregam no Brasil. Ela é abrangente, criou uma rede de proteção ao emprego. Mas a MP divide opiniões sobre o impacto na renda dos trabalhadores. O Partido Rede entrou com uma ação no Supremo, pedindo a suspensão da medida. O presidente da República faz questão de deixar claro que será suspenso o pagamento de salário para milhões de trabalhadores brasileiros, ao contrário do que o restante do mundo tem feito. A medida permite diminuir salários e suspender a jornada de trabalho para evitar demissões em massa durante a pandemia. O governo estima preservar até 8 milhões e meio de empregos. Para isso, vai investir mais de 51 bilhões de reais para bancar parte dos cortes de salários. As reduções terão recomposição parcial do governo com recursos no seguro-desemprego, que hoje varia de R$ 1.045 a R$ 1.813. O trabalhador que ganha um salário mínimo continua recebendo o mesmo valor, com a complementação do governo. Para quem ganha mais de um salário mínimo, a redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. A renda será complementada pelo mesmo percentual calculado sobre o seguro-desemprego, ao qual o trabalhador tem direito. Veja o exemplo de um funcionário com salário bruto de R$ 2.000, com redução de 50% do salário. A empresa vai pagar R$ 1.000 e o governo metade do valor do seguro-desemprego. Nesse caso, R$ 800. O trabalhador recebe, então, R$ 1.800. Trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos do regime geral da Previdência, R$ 12.200, podem ter uma redução de até 70% do salário. A medida provisória libera a suspensão de contratos de trabalho por até dois meses, mas determina o pagamento do seguro-desemprego. O benefício será pago totalmente pelo governo, no caso das empresas enquadradas no Simples. Já a empresa, que fatura mais de R$ 4.800.000,00 por ano, terá de pagar 30% do salário, e o governo entra com 70% do seguro-desemprego. No período de suspensão do contrato, o funcionário não pode trabalhar para o empregador, nem parcialmente, nem por home office. A central única dos trabalhadores não ficou satisfeita com a solução. As medidas anunciadas são insuficientes. Não permitir demissões. Tem que ter estabilidade no emprego em todo o país. Essa é uma condição fundamental para a retomada no pós-crise. O texto estabelece garantia provisória do emprego pelo período equivalente aos cortes do salário. Com a redução de dois meses, fica preservada a estabilidade por mais dois meses, após o retorno do funcionário. Para a Confederação Nacional da Indústria, a medida traz um pouco de alívio para o setor. A medida provisória é positiva, de vez que ela abre espaço para que as empresas possam efetuar de forma mais ágil e simplificada ajustes necessários à preservação dos empregos e à sustentabilidade de seus negócios. Para este professor de Direito do Trabalho, a medida provisória não respeita a Constituição, porque permite um acordo individual com trabalhadores de faixas salariais menores. É claramente no desvio dos propósitos da FIU jurídica a suspensão do contrato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto